Olá pessoal e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema muito importante para quem sofre de psoríase, o que pode agravar essa condição de pele. A psoríase é uma condição crônica que pode ser influenciada por diversos fatores e entender o que pode desencadear ou piorar os sintomas. É essencial para o seu manejo adequado. Então se você está lutando contra a psoríase ou conhece alguém que está, continue assistindo para aprender mais sobre o que pode tomar essa condição ainda mais difícil de lidar. Estresse. O estresse é frequentemente citado como um dos principais fatores desencadeantes da psoríase. Situações estressantes podem desencadear ou piorar os surtos da doença, causando um aumento na inflamação e na gravidade dos sintomas. Por isso é importante aprender a gerenciar o estresse através de técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, exercícios de respiração e atividades que proporcionem prazer e bem-estar. Clima e temperatura. As mudanças climáticas e extremos de temperatura podem afetar a psoríase. Climas frios e secos tendem a ressecar a pele, o que pode levar ao ressecamento e irritação das áreas afetadas pela psoríase. Por outro lado, o calor e a umidade excessiva podem aumentar a transpiração e a coceira, tornando os sintomas ainda mais desconfortáveis. Portanto, é importante proteger a pele durante a mudança climática e usar roupa adequada para manter o conforto. Infecções e lesões na pele. Infecções bacterianas, virais ou fúrgicas, assim como lesões na pele, pode desencadear ou exacerbar os surtos da psoríase. Isso ocorre porque essas condições podem desencadear uma resposta inflamatória no corpo, levando ao aumento da atividade de psoríase. Por isso é importante cuidar da pele, evitar os ferimentos e procurar o tratamento médico adequado, caso ocorra. Fumo e consumo de álcool. Estudos têm mostrado que o fumo e o consumo excessivo de álcool estão associados ao aumento no risco e na gravidade da psoríase. O tabagismo pode desencadear a inflamação e danos celulares na pele, enquanto o consumo excessivo de álcool pode interferir no funcionamento do sistema imunológico, tornando-o mais propenso às surtos da doença. Portanto, evitar o fumo e moderar o consumo de álcool podem ajudar a reduzir os sintomas da psoríase. Dieta e obesidade. A dieta também desempenha um papel importante na psoríase. Certos alimentos, como produtos lácteos, glúten, alimentos processados, açúcares refinados e gorduras saturadas podem desencadear a inflamação no corpo, piorando os sintomas da psoríase em algumas pessoas. Além disso, a obesidade está associada a um maior risco da gravidade da psoríase, tornando ainda mais importante adotar uma dieta saudável e equilibrada e manter um peso corporal adequado. Em resumo, vários fatores podem desencadear ou agravar os sintomas da psoríase, incluindo estresse, clima e temperatura, infecções e lesões na pele, fumo e consumo de álcool, dieta e obesidade. Identificar e evitar esses gatilhos pode ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pela psoríase. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Obrigada por assistir e até a próxima! Transforme sua jornada contra a psoríase hoje mesmo com psorilés. Nossa fórmula, respaldada por dermatologistas, combinada com os depoimentos positivos de clientes satisfeitos. Comprova a eficácia de psorilés. Eu tentei vários tratamentos há longos anos, mas nunca obtive sucesso com o leio deles. Até que uma dermatologista me indicou este produto. Depois de passar este produto, eu fiquei livre. Eu fiquei livre da psoríase. Depois de conviver com ela há 20 anos. Eu tinha muita vergonha da minha pele. E aquilo acabava com a minha autoestima. Um dia eu vi um post na internet falando desse produto aqui. Psorilés. E o resultado foi fantástico. Logo nas duas primeiras semanas já reduziu quase que 90%. Dê o passo em direção a uma vida livre de preocupações com a pele. Experimente psorilés e redescubra o conforto e a autoestima que você merece. Sinta a diferença. Seja a diferença.